Agradecer aqui o professor Carlos Pedra da Bahia Mala Também que ela está apoiando aqui Opa, tem dois, tem dois Vamos lá gente Ó, tá fechadinho Falei que era mulher, que era legal, que era pra ele aqui Falei que tu fez que era mulher Vou cantar a mão, vou cantar a mão Secretaria da Saúde Patrícia até o rei da Patrícia Patrícia Opa, 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 opa Agradecer! Tchau Tchau Tchau